O meu ovo é fritar, junto ao meu pai e mamãe Seu padre eu nem feita não, na hora de me escutar Seu velho é, meu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu ovo é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Seu velho é, meu velho é, meu velho é Música Música